Você tem blindado, você tem blindado inclusive do mundo, só você tem, e alguns exclusivos do Brasil. Exatamente, que é o Tamuio, o Tamuio 3, só tem aqui no nosso museu. E aqui a ambulância do Capitão América? A ambulância, a ambulância. É a única no mundo, né? A ambulância sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, participou de combate e tudo na Inglaterra e acabou ficando aqui no Brasil com a gente. E fez parte do filme Capitão América? Capitão América, pode ver lá o Capitão América 1. Você tem outro pavilhão que é aqueles tratores grandes da Caterpillar, é isso? Caterpillar, exatamente. Você tem um monte, é enorme, o tamanho disso aqui. Exato, e os carros da Dodge, carros e caminhões da Dodge. Um monte, esses não saem daqui para nada, né? Não saem, tem alguns aqui fora, depois eu vou te mostrar aqui fora. Você vai participar do maior encontro de viaturas militares do Brasil que vai ocorrer em Vinhedo agora? Exatamente, e nesse final de semana, definados, todos estão convidados, sexta, sábado e domingo, os três dias de exposição, muito bacana, vem vindo gente aí do Rio Grande do Sul, vem vindo gente do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou seja, é um evento que agrega colecionadores do Brasil inteiro. E esse ano o Exército está apoiando também, né? Está apoiando, ano passado apoiou e esse ano apoiou. A oportunidade de você ir lá e ver todos eles reunidos no mesmo lugar. Porque aqui em São Paulo não tem essas viaturas. Você vai levar qual blindado que você tem? Você tem vários aqui. Nós vamos levar o tanque Sherman da Segunda Guerra Mundial. O Sherman. Esse vai lá hoje. Ele está rodando, ele está andando, como é que vai ser? Está funcionando, funcionando. Ele vai fazer algumas apresentações lá? Ele vai fazer a apresentação como no ano passado. Existe uma arena onde o público fica assistindo da arquibancada e os blindados circulam para fazer a exibição, mostrar, para o público tomar conhecimento. Show! Parabéns por você ser um dos colecionadores dos milhares que nós temos no Brasil. Se não fosse vocês, a nossa história não estaria aí para ser contada, né? A história do mundo, na verdade. A gente tem orgulho, né? O Exército é parte da nossa formação aí de caráter e amizades e boas amizades e a gente mantém isso até hoje. Que legal ouvir isso. E agora eu queria perguntar, você recebe algum incentivo para você guardar tudo isso aqui para nós? Assim, a gente compartilha isso com todos os outros colecionadores, né? E com uma parte do Exército que também apoia. Mas você recebe algum tipo de apoio financeiro? Isso eu quero dizer. Não, não, não. Isso é tudo por sua conta? Não, é a minha conta. Obrigado, viu? Obrigado por você fazer isso. Minha restauração, tudo isso a gente faz... Por amor. Com esforços, com os nossos recursos, com esforços e o pessoal que trabalha com a gente, que veste a camisa para poder fazer aquilo do jeito que a gente quer, original. É. Tomara que as autoridades, as autoridades agora, elas podem ir lá nessa exposição e verificar que dá certo. Nós temos muitos colecionadores que têm muitas peças únicas que estão guardadas e que elas podem ser levadas nessas exposições, que pode ser pelo Brasil todo, para que toda a sociedade possa lá ter oportunidade de ver, você não concorda? Exatamente. A oportunidade é essa. E aqui, no coração do interior de São Paulo. É muito fácil acesso pela Via Anhanguera. Todas as rodovias que interligam ali chegam até Vinhedo facilmente. Isso. E para quem vem de fora, muita gente está vindo usando... É muito fácil, né? Isso. O local da exposição, onde vai ocorrer, é muito fácil, porque ele é do lado da rodovia, né? É um parque de exposição. Agradecer, inclusive, as autoridades lá de Vinhedo, que disponibilizou o local muito bom. Estaremos lá. Vamos lá, então, embarcar o Sherman, que as viaturas estão chegando aí. Estão chegando. Valeu, Carlão. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.